Deixa eu ler aqui alguns comentáriozinhos aqui. De vocês, a Ednalva Oliveira. Vegas ficou bom? Ednalva, bom ele está, né? Está bom, né? Olha lá, como você pode ver. Mas os remédios dele acabou e eu não tenho condições de comprar os remédios todos novamente para ele. Porque eu já gastei mais de R$750. E tem um que está na patinha dele que ele só fica lambendo o trem. E foi lambendo que passou para o resto do corpo dele. Mas agora ele lá, sem vergonha. Só quer saber de ficar lambendo. Viu? Não tem um pingo de vergonha na cara. E agora vai ficar assim. Olha lá, ó. E só quer saber de ficar no quarto também, ó. E pegando as moscas. É, o povo está tudo aqui te olhando. O povo aqui está te olhando e perguntando se você está bom. Bom está, mas está sem vergonha. Entendeu? Então é sobre isso. E os remédios dele já acabou também, ó lá. Só fica no quarto também. Viu? Então, beijos, Ednalva Silva. Deixa eu ler aqui os comentários aqui. Espera aí. O bolo ficou tão ótimo, gente. O bolo que eu fiz, que eu mostrei para vocês. Tiago S. És muy bueno, muy sabroso, uma loucura. Bom dia, paz e bem. Estava bom mesmo. Ficou bom mesmo o bolo, viu, Tiago? Ficou bom mesmo. Estava tomando ele aqui a gorinha de café da manhã, viu? Sheldr. Bom dia, bolo que já posso fazer hoje para assar o Finde. Valeu. É tão simplesinho fazer bolo, né, gente? Fiz. Estava bom. Estava ali tomando de café da manhã, gente. Jussara Sheibol. Bom dia, Fiorelli. Vou fazer essa receita para o meu café da tarde. Ótimo final de semana para você. Para você também, Jussara. Maria Laurentino. Bom dia, Fiorelli. Tenha um final de semana abençoado. É muito bom um bolinho. Hum, que delícia. Ai, aí estava delícia mesmo, viu? Maria Laurentino. Flaviane Paiva. Bom dia. Bom dia, Flaviane Paiva. Nancy Zuanazi. Bom dia. Como alegria. Bolo com café é tudo de bom. Deus abençoe a todos nós. E sobre ele ficar se lambendo assim, às vezes agora eu vou ter que colocar aquele trem assim, ó, nele, né? Para ele desinvocar disso. Mas na patinha dele assim que vai ser difícil, porque dando na patinha da frente ele vai alcançar aquilo lá. Então vamos ver, né? Nancy Zuanazi. Bom dia com alegria. Bolo com café é tudo de bom. Deus abençoe a todos nós. Amém. Nancy Zuanazi. Rosa. Bom dia. Bom dia, Rosa. Darcy Marques. Bom dia. Bom dia, Darcy Marques. Miriam Simi. Megan. Você faz tudo com muito carinho. Aprendi, né? Porque na vida tem só eu. E a única pessoa de me fazer feliz, capaz de me fazer feliz, só eu mesma. Então tenho que fazer com carinho as coisas que é para mim mesma. E todas nós devemos ser assim, viu, Miriam? Márcia Bicalho. Nossa, menina. Que lindo bolo. Deu água na boca. Parabéns. Ficou lindo mesmo. Ficou lindo mesmo. E gostoso também, viu, Márcia? Cristina Roça. Milego. Bom dia. Tu é muito caprichosa. Parabéns. Esse bolo deve ter ficado uma delícia. Beijos. Às vezes eu sou caprichosa. Eu me esforço. Eu tento. E a Cristina comentou a mesma coisa depois de novo aqui para mim. Muito obrigada, Cristina, pelos comentários que você deixou aqui no meu vídeo. Peraí. Que eu estou lendo aqui, ó. Regina Goltado. Toma muito cuidado. Muito perigoso. Tem muitos bandidos sobre o vídeo que eu gravei de noite. Sempre tem esses comentários quando eu gravo vídeo de noite, gente. Mas é verdade. Tem aqui alguns bandidos ali, sim. Maria Silva Camargo. Megan, toma cuidado nessa escuridão. Devo ter. Dora Cândida Santos de Souza Cândido. Bom dia. Deus proteja a sua vida. Amém. Dora Cândida Santos de Souza Cândida. Rosa. Que a Rosinete Silva deixou aqui três rosas para mim. A Tereza também. Deixou uma rosa, uma flor e um coração. Obrigada, Tereza Berneke. Tiago S. Elas estão colhendo o nosso rango. As colhedeiras. Gente, mas vou falar aqui uma coisa para vocês. Nesse dia que eu mostrei aí, estava até difícil de dormir aqui, viu? Porque parecia que estava aqui dentro. Porque fica muito aqui perto, né? E sabe o que eu pensei? Naquelas casas que tem ali, bem perto ali do córrego mesmo. Aquele povo não vai nem dormir ali de noite, gente. Quando estiver colhendo ali daquele jeito. Nossa, que barulho. Meu Deus. Mas, enfim. É o que você diz. É colhendo o nosso rango mesmo. Elisandra Santos. Dois coraçõezinhos aqui para mim. Obrigada, Elisandra Santos. Ah, esse aqui eu queria ler mesmo aqui. Espera aí. Leia Costa. Bom dia. Bom dia, Leia. Maria Laurentino. Gente, já é o terceiro vídeo que eu estou lendo nos comentários de vocês. Gente, hoje está rendendo aqui, hein? Bom dia, Fiorelli. Tenha uma quinta-feira abençoada. Era quinta-feira. Bom dia, Maria Laurentino. Hoje já é sábado quando eu estou lendo isso aqui. Rosa. Rosnete Silva. Ótima quinta-feira. Obrigada, Rosnete Silva. Rosilene Carneiro. Às vezes deixo acumular, mas estou vigiando. É tão ruim chegar em casa do serviço cansada e ver a pia cheia. Beijos, amiga. Às vezes eu chego e a pia está cheia mesmo, viu, Rosilene? E às vezes eu tenho que escolher o que eu lavo para eu poder estar fazendo minha alimentação, né? Porque, gente, às vezes eu não tenho tempo mesmo de ficar fazendo tudo isso. Serviço de casa, de serviço, tem que gravar vídeo, tem que ir para não sei aonde, não sei aonde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é difícil. Às vezes eu tenho que escolher o que eu vou fazer para dar tempo. E aí, quando eu ver, já está na hora de voltar para o serviço novamente. Viu? Rosilene Carneiro. Beijo para você, hein? Jussara Sheibow. Bom dia, Fiorelli. Bom dia, Jussara. Aqui, a Luzia comentou aqui algumas coisas para mim que eu já respondi num vídeo à parte. Ah, a Fabi agora. Fabi, cheguei. Bom dia, Fiorelli. Ótima semana. Fabiana Costa. Fabiana Costa, marca presente aqui em todos os meus vídeos. Beijo, Fabi. Miriam Simi. Adoro, Megan. Beijo para você. Obrigada, Miriam Simi também está aqui. E todos vocês estão aqui sempre, né, gente? Beijo para você, Miriam Simi. Ela, Maria Turati. Duas mãozinhas e três coraçõezinhos. Beijo para você, ela. Maqui. Oi, Megan. Gosto muito de ver a sua rotina à noite. Lipando e cozinhando arroz com feijão de todo dia. Obrigada por gostar, viu, Maqui. MAC é o perfil aqui, gente. E a Tereza comentou aqui, ó. Uma rosinha, uma florzinha e um coraçãozinho. Obrigada, Tereza. Adora Cândida Santos de Souza. Cândida comentou aqui um coraçãozinho e uma carinha aqui com coraçãozinhos para mim. Obrigada. Espera aí. Patrícia Carvalho Patti. Boa tarde, amiga. Já te falei que esse feijão me dava na boca. Minha mãezinha fazia assim. Louça aqui tem toda hora. Vou sujando e lavando. Adoro assistir seus vídeos. Não se sinta ofendida quando eu falei que assisto seus vídeos antigos. Se eu assisto, porque adoro assistir você, então assisto os antigos. E, claro, os novos. Deus te abençoe. Ai, ai, Patrícia. Se eu fosse me ofender, assim, com tudo que as pessoas me falam, eu não estaria nem gravando vídeo mais. Ai, ai. Beijos, Patrícia Carvalho Patti. E obrigada por assistir os meus vídeos novos e os antigos. Sheila Campos. Boa tarde, Fiorelli. Amo esse vídeo lavar louça e cozinhando feijão da sua comidinha. Beijos. Beijos, Sheila Campos. Elisandra Santos. Comentou aqui. Dois confetezinhos e dois coraçõezinhos. Muito obrigada, Elisandra Santos. Elaine Cristina Coutinho Florencio. Amo ouvir as músicas quando você lava louça. Ai, ai. Eu não fico escolhendo aquelas músicas pra depois eu colocar quando eu vou lavar a louça, gente. Que bom que você gosta, viu? Elaine Cristina Coutinho Florencio. É de casa. Ai, já respondi a é de casa aqui em outro vídeo, né? Que ela falou assim que eu sou amiga de todas as noites dela. Que bom ter a companhia de vocês. Agora eu vou finalizando aqui esse vídeo porque daqui a pouco tá na hora de eu ir para o meu serviço novamente. Deixem um like pra mim no vídeo, gente. Obrigada por vocês estarem aqui, por vocês me assistirem e por fazerem parte da minha vida. Entendeu? Então é isso. Deixem um like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Tchau. Fiquem com Deus.